E lá vamos nós! E lá vamos nós! E lá vamos nós de novo! Mano, eu estou curtindo tanto duelo que estou com mais duelo programado que Conquista atualmente. Achei que estava arrancado de conca e ganhei com Apolo Solid Bluestone. Eu perdi para um Kumba. Eu perdi para um Kumba Carna. Tinha um Mercur, uma Hel, um Tyr e um Hama? Tinha, mas eu perdi para o Kumba. Porque se não fosse o Kumba, eu teria matado o Mercur, eu teria matado a Hel, eu teria matado a... O que mais que estava? O Tyr, eu teria matado o Hama tranquilamente. Mas não, tem um Kumba e ele acaba com toda alegria. Todo meu dia que estava colorido, ficou cinza. Ficou cinza, todo meu dia. O que eu jogo agora? Eu acho que eu racheira de novo, hein? Não puxa a Era não, hein? Ele vai puxar a Era pra caralho, não vai? Eu pego. Vou esperar ele pegar o dele. Contra a Era eu tenho uns piques que são bons. Só que eles são melee. E jogar de pique melee contra a Era não é muito legal. Mostra o dele do Kumba da Era não é muito legal. Nem fudendo que eu vou jogar de Kumba, velho. Tá maluco. One kiss is all it takes. Tipo, eu estou chutando que ele vai de Era, né? Pode ser que ele não vá de Era. Mas é meu chute a Era. Olorum? Eu bani Olorum. Não quero enfrentar nem jogar com ele. Vai, Fiote. Pega alguma coisa? One kiss is all it takes. Tem como fazer os gatos parar de me dar dano? Não. Eles sempre dão dano em você. Hora de Randallson. A mamada vem forte. Meu Deus. Eu achei que ele ia vir de Era. Peguei Randall queimando em Nocap. O que que eu recebo? Um Osiris. Ai, meu pinto. Não é o mesmo cara ainda. Não é o mesmo cara. É o Peladito. Eu achei que era o Hashira. É o Peladito. Ai. Tá. E não é tão ruim assim o matchup. Porque o Randall é cavalo, né? Não é tão ruim o matchup porque o Randall é cavalo. Mas é chato, né? Eu tô na conca e vou jogar contra você nada. Ah, mano. Achei que era tu de novo e você ia pegar Era, cara. Eu até banei. Não. Você até baneu o mesmo. O cara aqui. Baneu o mesmo que você baneu, velho. Ah. Porra. Se bem que, mano. Se não fosse pela Era, eu tava com o dedinho cursando pra pegar um Suzano, tá ligado? Tchau. 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 Tá. Tá. Temana aqui, meuas vizinho tem eles vão barulho, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ou não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não usou ult no seu vídeo. Vocês entenderam. Não esperava minha ult? Ah, mas porra... Tem mó animação zona pra minha ult, tá ligado? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Eles não usavam nunca o portal deles para agressivar ou dar reset de ataque básico. Para mim, o portal do Randall é o mais forte do kit dele, tá ligado? Tem o dano das skills e tal, mas o portal dele é muito bom. Igual isso de atravessar a parede com o portal. Os caras não fazem. Quer dizer, a animação do básico, os caras não fazem. Um monte de coisa que os caras não fazem. Tem um brincão aqui para pegar de surpresa. Não só eles, né? Eu já vi muitos players de Smite que jogam Randall e não fazem as jogadinhas de Randall. Um vagabundo! Ah, moleque! Fala da Micheanix do Randall do Brasil! Ah, moleque! Fala da Micheanix do Randall do Brasil! Opa, roca! Nur... Nur! O Dries não aguentou, filho. O blink básico, skill, foda-se! GG! Tchau, gente.